Essa vai estar no Facebook Essa vai estar no Facebook Fala galera do Nagarupa No episódio de hoje A gente tem um convidado muito especial Hoje é dia 22 de maio Dia do abraço O Jada procurou a gente pra fazer uma parceria De sair no centro né Jada E ir lá no centro e ver se a galera vai curtir Essa ideia de abraçar A proposta é incentivar né Incentivar o carinho, o relacionamento entre as pessoas As vezes a gente esquece Uma aproximação, um abraço As vezes a gente esquece de dar um abraço As vezes as pessoas estão próximas da gente A gente acorda, nem um bom dia não dá Então a ideia é essa Então fica com a gente nesse episódio que está massa A galera foi bem receptiva Teve bastante abraço, foi legal Vai ser dividido em dois episódios né Jada Dois episódios Teve um episódio show de bola, surpresa No final desse vídeo aqui o Jada vai falar pra vocês Então vambora, que hoje é dia do Abraço Abraço grátis! O que é isso que a gente fez? É pra você? O que é? O que é isso que você vai vai falar? Já estou para a gente Eu vou adorar? Tchau, tchau! 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 Ele me conhece, eu sou gente boa, ela é gente boa também. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Eita, vamos lá, vamos indo lá. Onde é que nós vamos? Vamos caminhar por aí. Vamos caminhar por aí. Vamos lá. Vamos lá. Minha noite, tá bom? Obrigado e abraço a todo mundo. Feliz dia do abraço. Tudo bom? Feliz dia do abraço. Tudo bom. Bem grátis. É hoje. Não quero nem de gratis. Não tem troco? Não tem troco. Sai daí, rapa. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha lá, olha lá. Essa vai estar no peixe. Essa vai estar no peixe. Vai estar no peixe. Música 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 Música